Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Por que parar pra refletir se o meu reflexo é você Aprendendo uma só vida, compartilhando o prazer Por que parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Quem foi que te segue pra tá junto precisa tá perto Pensa em mim, que eu tô pensando em você E me diz o que eu quero te dizer Vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem falar que namorar é perder tempo, eu digo Há muito tempo eu não cresci, o que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede, sub o céu estrelado Sempre acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo Pensa em mim, que eu tô pensando em você E me diz o que eu quero te dizer Vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo